O caminhoneiro brasileiro tem em média 18 anos de profissão e 44 anos de idade. A frota de veículos está envelhecida, especialmente a dos autônomos. É o que mostra a pesquisa CLT de perfil dos caminhoneiros 2016, divulgada no dia 19 de fevereiro. A pesquisa que entrevistou mais de mil caminhoneiros, autônomos e empregados de frota, revelou ainda que os profissionais têm renda mensal baixa. Em média, ganham quase 4 mil reais. Os profissionais entrevistados também falaram sobre os entraves da profissão. 46,4% citaram o custo do combustível. Um problema que impacta tanto o trabalho dos autônomos como as empresas transportadoras. A maioria mostrou ainda que tem conhecimento sobre a lei do caminhoneiro. Mas, 34,7% estão insatisfeitos e não cumprem o tempo de descanso. Os caminhoneiros reclamam das más condições de infraestrutura de apoio das rodovias. Em relação à saúde, eles estão de olho. 44,6% procuram atendimento para prevenir doenças, especialmente a hipertensão. Quer saber mais detalhes da pesquisa CLT de perfil dos caminhoneiros? Acesse o site da CLT.